O pequeno Samir recebeu alta, ele foi internado depois de ingerir soda cáustica por acidente na casa onde mora com os pais, no assentamento 26 de setembro. O Samir ficou internado aqui no hospital de Itaguatinga por uma semana. O sentimento da família é de gratidão pela agilidade dos policiais. Aos policiais que tiveram a humildade de trazer a gente naquele momento de atração, por poucos segundos nós não estaríamos aqui nesse momento tendo alta. Você viu aqui no Jornal Local o momento do socorro. A atenção no menino agora vai ser redobrada. Nunca coloque nada ácido na sua casa, só da cáustica. Questão de segundos, não deu nem 10 segundos. Eu só desentupi um coisa da minha mãe e simplesmente, simplesmente caiu um botígono na boca dele e era só o estado da boca do meu filho comendo o que foi. Então, gente, nunca deixo nada de material. Nunca mais eu quero na minha vida um pessoa da cáustica na minha casa. Não, gente, nunca mais eu quero na minha vida.